Nasci em São José dos Pretos Eu com essência e me dê o amuleto de pai protetor Vai se aravar meu filho, que algum te proteja onde você for Vai se aravar meu filho, que algum te proteja onde você for E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar Nasci em São José dos Pretos Me lembro do dia que saí de lá Minha madrinha bezeu no pungalho de arruta e me deu o patuá Fez a limpeza com essência e me deu o amuleto de pai protetor Vai se aravar meu filho, que algum te proteja onde você for Vai se aravar meu filho, que algum te proteja onde você for E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar E agora vem você, de puto e calo preto para me agarrar Azarar a minha vida, engrapar comigo Na minha farofa querendo soprar E agora, vem você, de puto e calo preto para me agarrar E aí